Você vai ver nesta edição, nas notícias policiais, militares são acionados a irem ao bairro Palmeiras, em Governador Valadares, onde um rapaz de 19 anos foi morto por disparos de arma de fogo. Em Teoflotone, homem que conduzia um trator teria passado por uma rota alternativa. Veículo fica sem controle e atinge três casas. Cenipa e Polícia Civil concluem investigação sobre o acidente de avião que matou a cantora sertaneja Marília Mendonça e outras quatro pessoas em dezembro de 2021. E o movimento no comércio de uma cidade do Vale do Aço, o Dia das Mães, faz muita gente ir às compras. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste MG Record